Vem, vamos botar a música na conversa, vem pra cá, MC e erro, vem pra cá Pesado, tá ligado? Abel Produções, MC e erro, pesado, moleque Aí moleque, presta atenção, tá ligado? Fé em Deus, em primeiro lugar, e nós tá vindo pesado logo menos, tá vendo? E é assim, ó Olha o C calcado, tirando tsunami, mas o que mais importa, eu fogo em Miami Em geral comenta, olha o moleque top, quando observa a potencial do Mustang Quando vê nós passar, elas hipnotizam, quando a corda começa a brilhar As bandidas já piram, presta atenção, na nossa condição Fogando de Ciroc, Absolute de Xandão Pede nosso telefone e o Face também E a gente as convida pra contar nota de cem Sempre elegante, de ouro, prata e diamante Mas com a minha voz, eu sempre estou adiante Um passo à frente, de todo invejoso E cinquenta mil passo na frente, de olho godo Joga a peça na mesa e começa a brindar Eu falo é pra tu ver, tá fechado no jacaré E o moleque é 100% Representa pra tu ver E na voz quem que tá mandando Nada mais, nada menos Epa, MC Ierro! Pesado! Pesado não, hein? Seja bem-vindo, Ierro Da onde o Ierro, o MC Ierro é? Bom, na verdade a gente começou lá no interior, né? De Campinas E graças a Deus tá tudo dando certo Mas você é lá de Campinas? Vem de lá só pra gravar a gente aqui Um grande abraço pro pessoal de Campinas Na sintonia do programa do jacaré Obrigado, viu gente? Campinas Ali tem várias cidadezinhas do lado Ali Jundiaí Jundiaí é pertinho lá também, né? Pertinho, do lado ali Então um grande abraço pra todos aí Da região inteira, né? Valeu pelo carinho, viu? Oi, Ierro, quantas músicas você já tem gravadas, meu velho? Gravada e disponibilizada no YouTube Pra geral você sai e vê lá No momento somente duas Mas eu tô vindo aí com um videoclipe pesado Logo menos, tá ligado? Mas com quanto tempo já de carreira? Desculpa te cortar Que eu não sou falso Com quanto tempo já de carreira? Já faz uns de oito a nove meses aí Que a gente vem empenhadão no trabalho Tá começando agora, né? Tô começando agora e Deus abençoe, tá dando tudo certo Graças a Deus, tá ligado? Graças a Deus, maravilha E só tem que agradecer aí É, e agora vai melhorar mais ainda Porque o nosso pessoal acompanha bastante Nosso telespectador gosta muito de funk, viu? E vai ser legal pra você Ierro, como é que o pessoal encontra você? Acha você nas redes sociais? Nas redes sociais é só se colocar lá no Facebook MC Ierro Oficial A página pesada lá, tá ligado? Instagram, Ierro MC Twitter também, Ierro MC Oficial Já na rede social é só colocar MC Ierro Que já vai ter o clipe Fogando em Miami Bandida Terrível Entre outros trabalhos lá no disponibilizado do clipe Maravilha e o telefone pra shows, Ierro? Telefone pra shows, pode ligar no celular mesmo É 981, 951, 01 81, 80 E 7 Deu tudo branco aqui, velho Não, mas tudo bem Não esqueça não Programa ao vivo é assim, né? É, o MC fica nervoso Mas passa aí, o pessoal já O pessoal já pega na tela aí, viu? Ierro Quer mandar um alô pra alguém? Aproveita aí Queria mandar um salve lá direto da minha quebrada MC Gael, KL Produtora O MC JC, DJ Ted Que tá fechado com nós, tá ligado? Dando maior apoio aí Moleque que já é mais divulgado, tá ajudando a nós Que tá começando agora Só tenho que agradecer a todo mundo A minha mãe que tá fechado E querendo ou não, ontem foi o dia dos pais Eu não tive oportunidade de dar um feliz dia dos pais pro meu Que a gente tá meio de treta aí Mas eu tenho que desejar um feliz dia dos pais Porque depois que a gente perde A gente dá valor nas coisas É isso mesmo E todos os pais merecem Vários e vários abraços, né? Ierro, sucesso pra você, viu? Muito obrigado MC E erro E aí Obrigado.